Começou! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos Brusco! Não acredito! Vamos, vamos! Vamos a história! Vamos! O chão do meu coração O chão do meu coração Eu acredito O chão do meu coração 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 Uma pergunta Por que o Red Bull? Por que o Red Bull? Para dar asas no campo Mitologicamente falando As vezes para acelerar um pouquinho O batimento mais rápido É isso O chão do meu coração 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 Agora sim Muito equilíbrio Muita concentração Muita organização Tá certo? Tem que passar pelo primeiro gol Para chegar no segundo Outra coisa Muita convicção E confiança Na nossa proposta de jogo Foi essa a proposta de jogo Que nos trouxe nessa final aqui Tá certo? Se der bola para nós jogar Controla bem Seja agressivo Tá? E na hora de defender Defende bem Um ajudando o outro Tá certo Moçada? Boa sorte E vão com Deus Moçada Hoje é o dia de jogar por nós Por nós Por eu Eu vou jogar por mim Sabe por quê? Porque eu sofri, meu Pra chegar até aqui Eu sofri pra chegar até aqui Nada foi fácil Ninguém disse pra mim Que lá no início Quando eu comecei com 13 anos Que hoje eu tinha essa oportunidade Eu sofri Pra dar uma casa pra minha mãe Pra dar uma vida melhor Pra minha família Eu sofri Vocês sofreram Vocês estão sofrendo E hoje vocês têm a oportunidade De fazer história novamente Nada da vida de vocês foi fácil Ninguém chegou aqui E botou aqui ó Vai É tudo teu Vai ser fácil Não Várias dificuldades Várias dificuldades da vida A gente teve E vai ter ainda Então joga por ti Joga por ti Joga por ti Joga por ti Que lá na frente Você vai dizer Vai parar Porra, aquele dia Eu fiz por onde E hoje eu tô podendo hoje Dar uma coisa melhor Pra minha família Pô, eu tô dando uma coisa melhor Pra meu filho Pra minha esposa Então joga por ti Hoje joga pela gente Que a gente sofre pra caralho Nada foi fácil Nunca vai ser fácil É como eu falei pra vocês As pessoas acham que foi fácil chegar aqui Não foi fácil Muitas vezes não tem campo É bola ruim É campo ruim Mas nós estamos aqui Sabe por que? Porque a gente é privilegiado Agradece a Deus por esse momento Muita gente não tá aqui Eu tenho certeza Vocês viram ali A mulher do doutor André Eu tenho certeza Que ele queria estar aqui Meu irmão E hoje ele não tem essa oportunidade E nós temos E vamos deixar escapar? Fica um foda caralho Fica um foda caralho Fica um foda caralho Foda 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 Amém! Amém Maria! Vamo! Vamo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigado, hein Obrigado Coloca lá dentro Não deixa esse cara respirar Caralho, esse cara vai respirar Ele tá dentro de casa Nosso companheiro Vai dar moral pro cara Se o companheiro não tiver Perdeu a bola, já tem que estar encostado um no outro Errou, vai de novo Hoje 100 Puxa o companheiro Hoje o 200% não dá Tem que sair esgotado Tem que sair esgotado hoje Vamos lá pessoal, não tem outro dia não Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto